Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da semana 4 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar, eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse me apoiar, né? Colocando meu nick BKS Vagabos aí na loja, só que claro, né? Só se você quiser mesmo Enfim, olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar baús no parque agradável Ou no pântano gloop, 10 baús no total Então eu estarei mostrando na tela os locais de baús que tem nesses dois locais do mapa Destruir estruturas de oponentes com mina de proximidade ou explosivos remotos Fazer isso 20 vezes, então é só você pegar a C4 ou a mina de proximidade, né? Causar dano aí às estruturas dos oponentes, né? Destruir no caso que você completa, né? Sem mistério nenhum Com a C4, acho que vai ser muito mais de boa Terceiro desafio, para você pescar com explosivos, fazer isso 3 vezes Esse desafio é muito simples, é só você encontrar aqueles buracos de pesca, tá ligado? Que tem espalhado em tudo que é local do mapa E você usar bazuca, granada, até mesmo C4 Mas é muito mais fácil você fazer com o barco Porque quando você pega o barco, você já tá na água, tá ligado? Então é só você ir pela água do mapa Que você encontra vários buracos de pesca E você destrói eles, né? Exatamente como eu estou mostrando no vídeo E você completa, né? Muito fácil mesmo Eliminar oponentes na agência ou no litoral límpido 5 oponentes nesses dois locais aí Eu recomendo que você faça na agência Já que tem muita gente que cai lá Então você completa ainda mais rápido Vasculhar caixa de munição e diferentes pontos nomeados 7 pontos nomeados diferentes, né? Que no caso, são locais do mapa que possuem nome Ou seja, um desafio bem de boas também Usar granadas de distração Usar elas 5 vezes Então é só você encontrar esse item pelo mapa Não tem muito o que dizer, você tem que ter sorte, tá ligado? E encontrar nos baús Mas elas caem em pilha de 3 Então você tem que encontrar apenas 2 vezes Porque é só você usar 3 vezes, né? Depois de mais 2 vezes que você completa o desafio Bem de boas também Causar dano aos jogadores Enquanto você está dirigindo um barco 200 de dano no total Então você pode fazer no modo Kip Tumulto Que é muito fácil No modo Esquadrão Então você fica em cima do barco, né? Dirigindo ele E você joga aí o míssil dele Que você completa o desafio É mais fácil ainda no modo Kip Tumulto, né? Tenho certeza E escanear um capanga em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes Então você vai nos novos locais do mapa, né? Que tem os capangas aí Você encontra vários capangas pelo mapa E você nocauteia um capanga Você carrega ele Até um baú que tem um scanner de identidade Ou até mesmo uma porta que tem um scanner Assim como eu estou mostrando no vídeo, né? Você escaneia ele E você completa o desafio Fazendo isso 3 vezes O penúltimo desafio É para você visitar um arbusto aborrecido Uma corrida de cortador de grama E também bobinas traiçoeiras Que no caso São esses 3 locais do mapa Eles ficam bem próximos até um do outro Tá ligado? Você encontra um arbusto aborrecido Perto ali do parque agradável Entre o parque e aquela ponte azul Exatamente Onde estou mostrando para vocês no vídeo A corrida de cortador de grama Fica logo acima, né? No norte ali De fazenda frenética Vai ter um pequeno circuito, né? Que no caso é uma corrida Exatamente Onde estou mostrando para vocês E bobinas traiçoeiras, né? Todo mundo sabe, né? Que fica Fica ali do lado da fazenda frenética O local de São Telão de Cinema Muito fácil de visitar também E o último desafio dessa semana É para você coletar Diferentes armas de chefes Três armas diferentes Que no caso Tem cinco no total no mapa Seis na verdade, desculpem Dois lá no tubarão Um lá no iate Um na agência Um na plataforma E um na gruta, né? Que são os locais aí Que tem os chefões Então é só você cair no local Aí que tem o chefão Para você encontrar o chefe mais fácil Você pode nocautear um capanga Chacoalhar ele, tá ligado? Que onde mostrar aquela coruminha vermelha Onde estou mostrando para vocês na tela É onde está o chefão Então você encontra ele, né? No caso aí do vídeo Almidas Eu matei o Almidas Peguei a metralhadora dele, né? Então eu já peguei uma arma Diferente do chefão E depois é só você fazer a mesma coisa No tubarão Ou no iate Ou qualquer outro local Adicionado nessa temporada Que você completa Bem de boas também, beleza? Então é isso, manos Eu espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou E de alguma forma O vídeo te ajudou, manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato também E também mande para o amigo seu, né? Para ele completar os desafios Dessa semana O mais rápido possível Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Eu fui Tchau, tchau 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 Tchau